E aí, moçada, entrando no ar o radar especial de Dia das Bruxas e dos Sacis, com muitos doces e travessuras pra ti que nos sintoniza aí no Canal 7 ou através do site tve.com.br. E pra marcar essa data, o programa de hoje vai explorar o horror, o sobrenatural, os mistérios da escuridão e tudo que esses temas representam na cultura pop, num papo que Gabi Palma gravou com a galera do Café Mal Assombrado aqui em Porto Alegre. A gente tem também aqui no estúdio o comentário musical do Magnético Zé Fernando e no palco sagrado do Radar, fazendo aquele som pesado que o dia pede, direto de Caçapava do Sul, terra de muitos mistérios. 13, back, mete o terror aí, gurizada, medonha! Radar! Radar! E pedaços é um mistério tão controlado, todo o meu ser, eu alimento o meu pecado. Não, 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 não! Agora vai! Uma máscara de nunca cá! Tudo mergulha, tudo se acelera, e do nada, nada é mais como tudo era. Não, 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 não! Eu acredito! E na moral, ando apenas como morto vivo! Tudo em mim, chega ao fim, tudo em mim, chega ao fim! Com o braço de novo, eu quero a sensação, Sobrecarregado, alto a canção, Mergulhando no posto, na vida e cada vez que eu fujo, eu me afogo o posto, mais! Algo sabotado, talvez eu possa! Eu quero mais, eu gosto, eu posso! E quanto mais eu queijo, muito mais eu sinto, eu não aguento mais! Enfie a luz perder, desaparecer, não há saída no final pra mim! 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 Oh baby, oh baby, oh baby, oh girl, girl, girl Submerso, mais novo single da 13 Black, baita som, daqui a pouquinho eles tocam mais pra gente. Pra marcar o dia das bruxas, Gabi Palma foi conferir um lugar muito especial aqui no centro de Porto Alegre, que tem tudo a ver com essa cultura dark. Confere aí. O clima é de trevas aqui no radar nesse dia das bruxas. A gente veio pro Café Mal Assombrado aqui no centro de Porto Alegre pra conversar um pouco sobre a história dessa data e sobre como o terror continua nas nossas vidas até hoje. Vem comigo. O dia das bruxas, ou Halloween, tem suas raízes em antigas festividades celtas, especialmente o Samhain, em que se acreditava que os espíritos dos mortos voltavam à Terra. Com a chegada do cristianismo, a data foi associada ao dia de todos os santos. Com o tempo, elementos pagãos e cristãos se misturaram e seguem até hoje. A gente depende, não é uma questão só de vontade, desejo, é uma necessidade. A gente precisa dessa coisa mágica, lúdica, de prever o futuro, de entender o passado, porque é um processo de autoconhecimento. E que papel tu acha que tem as figuras do horror na nossa constituição, na nossa psique, o vampiro, o lobisomem, enfim. Ninguém entendeu aquela menina lá no século XIX, lá na Mary Shelley, sabe, vão levar cem anos pra entender ela ainda. E essa criatura, esse monstro, que é uma concha de retalho de vários homens, seu pai, seu avô, seus tios, sua genética, que cai na sociedade, é rejeitado pelo criador, você começa a se transformar num monstro e só é aceito por um menino cego, um homem cego e uma criança, que tecnicamente não vem, só vem o que estava por dentro e não estava fora. E esse monstro vai acabar sendo rejeitado e isso faz com que esse monstro torna-se violento. Nossa, é sobre a sociedade, somos nós, somos nós, somos cada um de nós. O vampiro é a mesma coisa, super vaidoso, ele não consegue se desprender, ele não consegue se desprender do passado, ele não permite, ele não consegue cortar o cortão umbilical, as nossas mães não cortam o cortão umbilical da gente, a gente não deixa uma amizade, a gente não termina um relacionamento tóxico, a gente não deixa coisa aí. E qual é o grande dilema do Drácula? Ele reencontra a alma gêmea e entra um dilema, se ele morder ela, ela passa a ser o que ele é, um morto vivo e infeliz. Se ele não morder ela, ela vai embora e ele volta a ser solitário. É nosso, é nosso, é lindo. Do horror nasceu o Café Mal Assombrado. O casarão fica no coração de Porto Alegre, na rua Fernando Machado, a antiga rua do Arvoredo. Se esse nome te soa familiar, deve ser por causa dos famosos crimes que ocorreram lá. Entre 1863 e 1864, um casal e um açougueiro foram acusados de uma série de seis assassinatos. As vítimas eram seduzidas, roubadas, mortas e, na sequência, segundo as acusações, seus restos foram transformados em linguiça. Para mim, num sentido mais profundo, assim, talvez filosófico da coisa, é sentir a minha cidade no mapa dos acontecimentos, sabe? Quando eu vejo Corcundo de Notre Dame em Paris, quando eu vejo Jack Strapador em Londres. E eu vejo uma história dessa na minha cidade, que ela é fantástica. Eu tenho certeza, se ela fosse em Paris, já era, meu Deus, tinha a série Netflix, já estava super bombada na Broadway. E, não, a gente não vai explorar isso teatralmente, tão cedo, pelo menos, porque eu não vejo o movimento. A gente não explora essa história, que, sim, ela é tétrica, mas tem aspectos fascinantes sobre o comportamento humano. E, fora, cadê o produtivo da cultura que poderia gerar se a gente utilizasse isso? Porque, se eu for em Londres agora, é lojinha, é café, é tudo do Jack Strapador, de uma história que eles não sabem nem se existiu, se, de fato, aconteceu, se é que aconteceu. É cheia de elementos riquíssimos a gente poder contar a história da cidade em cima dela. E isso foi o que, para mim, um jovem lá do subúrbio Porto Alegre, em Estadão da Norte, viu de potencial e continua enxergando. Olha, eu, quando era criança, eu inventei uma vez que tinha uma casa de madeira do lado do prédio onde eu morava. E eu inventei para o meu colega do Colégio da Tarde, e falei assim, olha, está vendo aquela casa? Aquela casa é mal-assombrada. Eu menti, eu inventei. Eu não sabia dizer o que era uma casa... Se eu me perguntasse, na época, eu não sei o que dizer o que é uma casa mal-assombrada. Mas o que eu vi ali? Uma senhora abandonada, sozinha, numa casa decadente, inconscientemente, que eu estou vendo ali a solidão, o abandono, a decadência, o nosso fim. Eu estou enxergando que há uma finitude na minha existência. Isso me apavora. Todos nós apavoramos a finitude. Uma hora acaba. Os nossos entes queridos vão embora também. Então, isso nos perturba. Isso é o terror. Então, quando a gente começa a lidar com esse assunto, não estou dizendo que a gente vai resolver, vai achar resposta nem nada, mas a gente começa a criar menos traumas da vida e talvez valorize ela mais ainda do que se imagina. E a gente segue agora com o nosso parceiraço da Rádio FM Cultura, Zé Fernando Cardoso. Qual é a boa hoje, meu véi? Bem-vindo. Eu vou até distoar um pouco do clima aí, né? Falando de coisas escuras, pesadas e vindo com clima... Good vibes aqui. Good vibes inteiros, né? Porque havia toda uma denúncia de opressão e coisa e tal, né? É o seguinte, vamos falar hoje de Bob Marley e do Whalers, porque semana passada este disco aqui completou 50 anos de lançamento na T-Dread, o sétimo álbum. E foi o disco que fez definitivamente do Bob Marley o primeiro astro internacional aí do terceiro mundo, né? E os Whalers e o reggae, de uma maneira geral, assim, uma potência mundial, né? Furou a bolha, né? Da Jamaica e coisa e tal. Ele já era popular na Inglaterra e tal, quando os discos começam a sair pela Island Records, mas esse realmente estourou, né? Eu vou contar rapidamente, assim, algumas questões, né? Porque sobre o estouro do reggae, sobre... Porque, assim, os Whalers foram formados em 1963 em Kingston pelo trio, né? O Marley, o Bunny Whaler e o Peter Tosh, né? Eram os três, assim, não tinha hierarquia, não tinha nada. Tu sabe como é que os... Passa a se chamar Bob Marley do Whalers e não mais o Whalers? Sempre as pessoas acham assim, ah, uma coisa de ego do Bob Marley, né? Não. A história foi a seguinte, eles estavam numa... Na Inglaterra de 72, com a mão na frente e atrás, assim, completamente, assim, entram mal trapilhos no escritório do Chris Blackwell, o fundador da Island Records. Já tinham alguns discos lançados ali e tal, e tal, mas, assim, uma coisa muito, né? Enfim. E aí, eles precisavam de uma grana pra poder voltar pra Inglaterra, também estavam... Enfim. E aí, o Chris Blackwell olha pros caras, assim, fica comovido, assim, até com os caras mal trapilhos, mas super confiantes, assim, e tal. E ele, ao mesmo tempo, ele queria lançar o... Ele já tinha tido o Jimmy Cliff sobre o contrato, mas o Jimmy Cliff falou fora, ficou muito decepcionado, assim, Cara, pra definitivamente eu estourar o reggae na Inglaterra e no mundo, eu preciso de um cara que tenha uma aura, assim, de rockstar mesmo, pra vender o reggae pra uma plateia... Quando os três caras entram no escritório dele, ele olha, ele mete o dedo no Bob Marley e ele enxerga, cara, é esse o cara. E aí vira Bob Marley indo ele. E aí, então, a grana que ele emprestou pros caras, que ele deu, na verdade, foi usada pra eles voltarem pra Jamaica e gravarem o Catch of Fire, né? O famoso disco aqui da... Tem as duas capas, a do isqueirinho e a do... E a da coisinha que se usa depois que o isqueiro já foi ligado, né? Que consolida, então, o reggae como uma potência internacional e tal, enfim, né? Na sequência desse disco, no mesmo ano, sai o... Acho que agora dá pra mostrar, né? Sai o Burning, que são de meses aí depois, com composições aí de todos eles, né? O principal compositor era o Bob Marley, mas os outros também contribuíam, né? Tanto que no Catch of Fire tem duas músicas que o próprio Peter Tosh canta e tal. Só que aí acontece, quando eles gravaram esse disco, agora é o melhor, quando esse disco saiu, eles já tinham feito a turnê, começado a turnê lá e tal, já tinha voltado, inclusive, ainda do Catch of Fire, né? E aí o Bunny Whaler e o Peter Tosh, meio desgostosos, assim, não pelo fato de serem chamados Bob Marley e do Whaler, mas por achar que estão sendo desprezados pelo Chris Blackwell em função do Marley e coisa, também aquela coisa, pulam fora. Aí que... Esse é o... Voltando aí, então, né? Esse não, esse não é pra mostrar aí, Sberto. Culminando, né? O terceiro disco internacional, aqui com a capinha quebrada, aqui com a quase caindo aqui, que sai aí, então, essa é outra característica, né? Além de ser o disco que, definitivamente, estoura o reggae mundialmente, que eu tinha toda uma preocupação, porque é o primeiro disco sem o Bunny Whaler e sem o Peter Tosh, né? Será que vai suavizar o som? Será que não vai? Na verdade, esse disco tem canções até de cunho político, né? E tal. Tão fortes quanto as anteriores, mesmo sem os dois. E tem a estreia das I-Trees, né? Que era o trio feminino, a Rita Marley e as outras duas, ali e tal. Enfim, né? Então, esses são os três discos, assim, basicamente, que colocam o reggae como uma potência mundial, né? e tal. E, basicamente, esse aí, o Netted Red, completou 50 anos na semana passada. Tu mostrou aqui, só quero... Não cheguei a mostrar. Tá. Aí, Jô, vem aqui. Tá, última questão aqui. Esse disco sai, são gravações feitas na Jamaica, antes do Marley e os Whalers serem contratados pela Island Records. E, claro, né? A gravadora anterior, a Trojan, do Lee Scratch Perry, o produtor, resolveu dizer, cara, vou ganhar uma grande cima desse, porque esses caras estão famosos, vão lançar uma coletânea, coisas antigas, né? Todo esse material aqui, com faixas bônus e parará, parará, gravações de shows da época e tal, se encontra nas... Não precisa comprar o CD, não precisa comprar nada, tá lá nas plataformas, no YouTube, no Spotify, enfim, né, cara? Pode crer, Magnético, Zé Fernando... Agora podemos voltar para o... Vamos voltar? Casa Dark, Sombria, enfim, beleza. Sai mais uma! Que é legal também, né? É legal. Muito legal, né? Então... Isso se chama Surtidos. E não tem um... E não tem um... E nem um dia... A minha força não consegue sair... Mais ação do meu final Eu cheio antes de morrer o fulmão Não vai sair, vai poluir Vou passar a força no caminho a seguir A emoção e a visão Sem esquerdas eu desperto Eu peço a morte que pode ir ao dia O que eu escuto, tá filmando, é doar Eu tomo a água da rede A consciência do real me salvou com a emoção A corpão de capital que residiu O mesmo arte, o seu vazio Que existiu, que compreendeu A corpão de capital que residiu A corpão de capital que residiu Eu peço a morte que pode ir ao dia É impossível, é o nosso medo Eu vou voar, eu vou voar De volta a existir A consciência do real É só quando eu quero ação A consciência do real E o que eu quero ação A consciência do real Eu vou voar, eu vou voar, eu vou voar Sem toda a emoção Sem toda a emoção Toda a emoção Sem toda a emoção Traios inconsemíveis Ou são impossíveis Sem toda a emoção Sem toda a emoção E o fim do que a emoção Provação e atemora Sem toda a emoção Sem toda a emoção Tchau, tchau. 13 Black aqui no palco sagrado do Radar, muito bem-vindos, moçada. A gente que agradece pela oportunidade de estar participando de um programa que eu assisti quando eu era criança, né, cara? Eu assisti quando eu era criança o Radar pela primeira vez e a gente tá aqui, tá ligado? E muito, muito obrigado por todo mundo que apoia a gente. A gente só tá aqui por causa que a galera nos apoia, no caso, cara. Cara, 13 Black remete a Mago e Vidro, né, livro da série A Torre Negra, do Stephen King, né? Isso mesmo. O cara é muito bom, pega referência sempre, né? Aliás, muitas referências, né, cara? A banda dialoga com séries, com Black Mirror, enfim, com artistas visuais, né? Pré-Rafaelitas. Tem um monte de referência. Onde é que vem isso aí, cara? Esse diálogo com as outras artes. A gente sempre procura, tipo, usar... A gente tem uma língua que é... Ela fala sempre sobre algum pensamento... Algum pensamento negativo, alguma coisa assim, porque a nossa temática é essa. Só que a gente gosta de pegar alguma referência externa também pra conseguir unir na letra, pra representá-la melhor, de uma forma diferente também, às vezes, assim, sabe? Cara, vocês começaram lá em 2018, 2019, veio o primeiro EP, né? Com composições do Diandro aí, já referência às bandas anteriores. Vamos falar desse primeiro trabalho, que aliás, tem uma capa muito legal, né, cara? De um designer massa. Quem é aquele cara ali, velho? Quem fez o designer do Nunca Esqueça lá foi o Mike Adriel, lá de Santa Maria. Inclusive, foi coincidência, mas também foi muito legal, porque ele é um sobrevivente da Watch Kiss, tá ligado? E ele fez pra nós o Nunca Esqueça, que ao mesmo tempo reflete também sobre nunca esquecer o que aconteceu lá, né? Pode crer, cara. E depois já veio o Quimera, né, no ano seguinte, veio o Quimera, daí um trabalho já diferenciado. E, cara, e uma produção analógica, como é que esse negócio... Essa daqui eu vou deixar o Leãozinho responder aqui. Essa aí o cara, o Leãozinho, era o mestre dos magos nessa parte. Esse aí, pô. Na verdade, às vezes a gente acaba caindo no mundo do analógico ali e tal, e indo pra essa parte de equipamentos, né? Eu acho que eu sou um grande entusiasta nessa parte, os guris me conhecem, na verdade, mais por causa disso aí, né? E acabou que a gente produziu todo esse DCP ali, né? Esse trabalho todo com a cadeia de sinal analógica, algumas partes digitais ali, pra parte de tratamento do áudio ali e tal, mas bem reduzido, na verdade. Então, 90% da produção daquele álbum foi analógica, né? E, cara, claro, a gente teve uma boa evolução, né? E até voltando no ponto que tu falou das partes das nossas influências, assim, eu acho que isso é um dos nossos pontos fortes, assim, né? Que a gente leva bastante como... Eu acho que a miscigenação, toda essa miscigenação que a gente tem no Brasil, né? De etnias, de raças, religiões, de tudo que a gente tem aqui, de todas as culturas, a gente tenta combinar sempre e fazer alguma mistura em alguma música que algo seja legal. Então, tipo, cada um tem uma influência de bandas, por exemplo, o baterista, o Krauser, aqui, o Felipe Krauser, ele é... Mais rock clássico. Mais rock clássico, exatamente, Pink Floyd, essas coisas assim. O cara não quer falar, disse que não queria, não é mesmo. O Diante curte mais uns metal moderno, né? O Bruno também curte uns metal, mas também curte algumas coisas emo. Eu já sou mais old school, assim, então, tipo, essa miscigenação toda, às vezes, sai... O que faz essa riqueza aí, né, cara? Esse metalcore aí, no metal e tudo mais. Cara, vão abrir pra Infected Rain, cara, como é que vai ser isso aí, né? Aquela vampira da Moldávia lá, qual é a expectativa, cara, pra isso aí, meu? Mano, tem uma parada muito doida que o Diandro falou até, eu nunca tinha notado, que eu não sou, assim, tão, tão fã, né? Da Infected Rain, conheço, claro, mas quem, assim, sempre foi uma inspiração até pra 13 Black é o Diandro. Inclusive, ele falou que o nome de uma das músicas nossas tem a mesma banda, né? Eu, quando a gente foi convidado pra abrir Infected Rain, eu fiquei sem palavras, assim, porque é uma das minhas bandas favoritas, tá ligado? E eu tenho, inclusive, na 13 Black tem muita inspiração mesmo, assim, pra nome das músicas. Lembra, lembra bastante. Nome das músicas e algumas referências, assim, tipo, muita coisa também eu escutava em Infected Rain e pensava, ah, eu quero colocar uma coisa parecida, não tentar copiar, no caso, né? Mas uma coisa parecida, assim, tipo, uma referência, ah, a voz fez assim de um jeito, eu quero fazer assim também, entendeu? A gente tá meio estourado aqui, vamos fazer um convite aí pro show lá no Opinião, que vocês vão tocar, é o Rock in Beera, né? Isso, semana que vem, na outra, né? Dia 9 de novembro. Faz a chamada, o pessoal quer ver ao vivo aí. Dia 9 de novembro, então, a gente vai estar tocando no, finalmente realizando um sonho nosso também, que é tocar no Opinião, além. A gente tá fazendo nessa semana três coisas que são sonhos da gente, que é tocar aqui no radar, abrir pro Infected Rain, que é uma banda que eu amo muito, tá ligado? E tocar no Opinião, então, tipo, a gente tá muito feliz mesmo, tá ligado? Massa, cara, outra hora, vocês voltam aí pra gente conversar, mas tem muita coisa pra conversar com vocês, né? Mas a gente vai ter que fechar aqui, tá chegando ao fim, né? Essa sombria edição do radar, a gente encerra, então, com mais um som pesado da 13 Black, feito carreto, a gente se vê na semana que vem, dá ligurizada! Essa daqui, então, é o nosso carro-chefe, praticamente. Como é que ela chama, Leãozinho? A gente virou! Não posso quebrar a promessa que me fez mudar O pensamento é o resumo que me fez morrer Identidade, ser liberdade, o ego a consumir Um pitagrilo, amorecendo Este é o risco, só tem sangue de amado O inferno, só tem sangue de aliado O virus deixa eu fazer seditado Este é o risco, só tem sangue de amado O inferno, só tem sangue de aliado O virus deixa eu fazer seditado Promoir e aflorar, meu desejo Tem elemente, promover e aflorar Meu desejo, cheira elemente Não sabe quem te pegue e não persegue Só por sofrer o que vem junto com a febre Já dá pedaço frágil, é um colapso Lá seja a vida e o silêncio bem anexo É um complexo da realidade A chave a vida era o mesmo divindade Não há verdade, não há milagre Os olhos fecham quando a cura não reage Promoir e aflorar, meu desejo E aflorar, meu desejo